Mano Frank de volta, Mano Frank na área com mais um vídeo de eFootball 2024 e vamos em busca do Wirtz bugado do Pack Open que eu fiquei devendo pra vocês rapaziada. Dropa aquele like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo e vamos que vamos buscar aqui em algumas contas esse jogador que tá dando o que falar né mano, é o Wirtz, o melhor da boxe né, o alemão aí de apenas 20 anos, jogador de infiltrations, infiltração, MLE, mas joga também de meio atacante e PTD. Então vamos lá rapaziada, sem perder muito tempo, vamos que vamos em busca aí do Wirtz apeludo. Vamos que vamos, simbora. Olha pra nós aí Konami, jogador bom hein mano, dizem que ele é bom hein mano, moleque é bom, é brabo, ele é brabo. E veio o Bento, goleiro brasileiro, pelo menos serve de alento, não tem face, mas serve de alento pro meu time aí do Brasil que eu tô montando. Então tá aí rapaziada, então tá aí, veio o Bento. Vamos pra mais um giro grátis, venham Wirtz. Simbora, vem jogar no nosso time Wirtzera. Opa, ficou colorido ali, é diferenciado hein. O Packzinho tá diferenciado rapaziada. Quem é? Camisa número 2, o Sem Medo. Esse daí não tem medo né, o Sem Medo. Do lateral português aí, 92 de overall pra ele. E tem ímpeto hein. Mais um giro grátis aí pra vocês rapaziada. Hoje tem Ronaldinho Gaúcho hein mano. Hoje tem Ronaldinho Gaúcho, hoje tem um bruxo hein. Mas enquanto o Ronaldinho Gaúcho não chega, pra tirar a moeda do bolso da gente. E vamos que vamos aí com Wirtzera. Veio o Bento rapaziada mais uma vez. O goleiro brasileiro aí. A minha montagem do elenco brasileiro tá ficando boa hein mano. Bento mais uma vez. Cadê a face do Bento hein Konami. Mais um aí rapaziada. Como eu tava falando cara, Ronaldinho Gaúcho tá vindo aí mano. Não sei se eu vou tentar, acho que não tá rapaziada, mas... Quem sabe a gente gaste 100 moedas aí pra tentar tirar o bruxo. E veio o Wirtz. No giro de número 4 rapaziada. O moleque veio. Ó, sorrindo porque foi jogado no nosso time hein moleque. Joga bem hein. Joga bem. Me disseram que você é muito bugado. Vamos ver os números dele tá galera. Agora com um pouco mais de tranquilidade. Porque ele já tá vestindo aí a camisa do nosso time. É o meu mais novo uniforme aí que eu escolhi pra tá jogando aí. Vou padronizar a geral. Dribli dele rapaziada tá 92 cara. Mas essas notinhas verdes ali cara. No ataque é muito boas hein mano. É, controle de bola 88. Condução firme 86. Mas é o seguinte. Vamos mostrar no plano de jogo. Mano, ele pega 100 de overall mano. Colocar aqui no lugar do Neymar. Contra ataque rápido. Aí de PT ele cai né mano. Ele cai. Vamos colocar de meio atacante aqui. Só pra ver como é que fica. Só pra substituir o Tote. Rapidão. Pronto. Cara, de meio atacante ele joga né. Ele joga de PTD também tá. Então PTD ele não vai perder também o overall né. Como eu não tô jogando com o MLE. Então ou ele vai jogar de PTD. Ou vai jogar de meio atacante. Vou deixar aí. Como é jogador de infiltração. Vou jogar com ele de PTD tá. Possivelmente. Rapaziada. Plano de jogo aí pro Virtus. Olha como é que ele fica rapaziada. Controle de bola 94. Dribble 95. Tá. Condução firme dele é muito alta. 88. Passe rasteira 86. Vamos ver se ele se dá melhor. Ou de meio atacante. Ou de ponta direita. Não tô jogando com o MLE tá galera. É. Velocidade dele é 89. Mano. Na aceleração do cara é 93 rapaziada. E também o equilíbrio dele é 86. Ele só tem uma resistência baixa né meu. Então possivelmente ele vai jogar de meio atacante no nosso time tá. Porque a resistência é baixa. Mas vamos testar aí de PTD tá. Ele também tem ímpeto né. Efeito no máximo aí. Porque ele está a essa semana tá. É chute. Então tá aí rapaziada. O garoto. Pirtz. Aí 1,75. 69 quilos. 20 anos de idade apenas. É direito o alemão aí. Que tá dando o que falar. Tá jogando demais. Então tá aí a cartinha. Conseguimos. Mas eu vou fazer mais dois pack opens. Quem sabe ele vem. Nas outras contas né. Chegamos no Xbox agora. Vamos lá. Virtz. Vem aí né. Virtz ou não é Virtz né. Mais uma conta da gente aí Virtz. E bora garoto. Já veio um aí mano. Falei pra vocês que o... Falei pra vocês que o pack open ia ser bruto. Ia ser top. Ia ser brabo. Ah. Viu o Munhoz. Não viu o Virtz aí. Mas viu o Munhoz rapaziada. Lateral direito né. E agora é pra gente finalizar. Bora lá. Mais um Virtz. Chega junto aí Virtz. Mais uma conta mano. Opa. Tá verde dentro do estádio hein mano. Será que é ele? E... Camisa 9. Johnson. Umidade sempre. Tamo junto rapaziada. Um salve do Mano Flamengo pra vocês. Até o próximo vídeo. Pelo menos conseguimos tirar ele né mano. Vamos testar ele aí online hein. Valeu.